Guia iniciante completo aqui para Havertz, então vamos lá. Começando aqui pelos talentos, temos o investida da cena do crime, que quando ele usa o Supremo, após ele utilizar o Supremo, ele vai aumentar o dano de todos os ataques, com exceção do próprio Supremo, em 36% durante 6 segundos. Ou seja, você não pode utilizar Supremo Supremo, tem que ser Supremo e ataque básico, ou Supremo e skill. Eu explico isso mais pra frente, beleza? Tem o ajuste de objetivo, que aumenta em 10% o dano e a velocidade de movimento até eliminar um adversário. Quando você elimina uma linda adversária, esse efeito é encerrado. Caso o Havertz seja revivido, o efeito é reativado. Eu até hoje não entendo por que os caras criaram esse talento, mas tudo bem, não acho bom, beleza? Temos aqui o Investigação Científica, que vai reduzir o tempo de recarga da habilidade em 1 segundo, simples assim, aquele talento básico, é um que todas as lendas quase têm. Temos o Superação de Trauma, que vai aumentar em 24% o dano do ataque aéreo. E quando você utiliza o segundo ataque aéreo, enquanto está fora do ringue, ele sobe ainda mais alto. Então você consegue ir buscar o cara lá na casa do Caixa Prego. Já vi muita gente utilizando esse talento aqui, e eu acho sim interessante, tá bom? E temos o seu talento supremo, que é Ataque Sensacional, que vai aumentar em 200% o dano causado a lendas com 20% ou menos de vida. Ou seja, mano, se você acertar uma lenda com 20% ou menos de vida, você vai derrotar ela, porque você vai dar 200% de dano a mais. Não sei se tem um status tão absurdo assim no jogo para talento. Quando você elimina um adversário, você vai restaurar 20% da sua vida, e você vai aumentar a velocidade de movimento em 32% por 5 segundos. Então, cara, o raro dele é o melhor ataque de longe, e aí você vai escolher se você vai no raro, Ataque Sensacional e Superação de Trauma, ou no raro, beleza, e no Investida da Cena do Crime. Tranquilo? Então vamos lá, como o Ultimate dele, você pode utilizar o Ultimate Ultimate muito rápido, você ainda vai ter aí 5 ou 4 segundos para utilizar Ataque Básico ou Skill. Por isso que eu utilizo o Investida da Cena do Crime. Tranquilo? Mas, cara, se você utilizar, por exemplo, Superação de Trauma aqui, na minha opinião também compensa. Em relação às runas, eu utilizo Busca dos Fracos, Preparação e Anúncio de Perseguição, que são os talentos básicos de assassino. Tranquilo? Aqui, galera, o que acontece? Eu utilizo o Vanguarda. Por que eu utilizo o Vanguarda? Porque ele já vai dar muito dano quando o cara tem 20% ou menos de vida. E aqui no Vanguarda, quando ele tem 60% ou mais, o adversário, você vai dar 32% de dano a mais. Então eu acho que compensa utilizar para ele o Vanguarda. Tranquilo? Para o Despertar Defensivo, eu utilizo o Vigor. Tranquilo? Você também pode utilizar o Determinação Indomável, se você achar interessante. E aqui na Spell, eu utilizo Ignição. Você pode utilizar a Rapidez para dar uma Move Speed para ele, ou até mesmo o Salto para combar com o Ataque Básico, justamente porque, dependendo de onde você jogue, e se você tiver com esse talento aqui, você vai combar muito bem. Tranquilo? Então vamos lá, vamos testar aqui o Havits, a Gameplay e as Skills e vamos entender como funciona o conceito das habilidades do personagem. Então, seu Ataque Básico, ele vai dar uma sequência de soco, tá? E que sequência de soco, ó? Muito maneiro, são 6 hits. Ou seja, se você utilizar no Despertar Ofensivo a Runa Amarela, você pode dar o dano que você vai procar o Raio toda vez que você utilizar o Ataque Básico aí no adversário. Porque ele vai estar tomando 6 hits, né? Com 5 hits, já vai estar procando. Tranquilo? O Ataque dele aéreo, ele dá esse soco. E você pode estar dando até dois socos, né? Um gancho e um soco para baixo. Então, olha que interessante. E se você tiver com aquele talento, você vai ainda mais alto. Tranquilo? Por isso que aquele talento é, sim, interessante. Você tem a Skill dele. Ele joga aí esse gancho, por assim dizer, tá? A Skill dele aérea, ele vai jogar o gancho em linear, tá? Em linha reta. Então, ataca tipo o Ataque Básico aéreo do Robin. Tranquilo? Porém, galera, se você acertar tanto no aéreo quanto no terrestre e você apertar novamente, ele vai se teletransportar. Exatamente, se teletransportar tipo o Minato. Então, eu joguei aqui, fui até para longe e tal. E teletransportei. Então, é muito interessante. É só você apertar novamente depois de acertar o adversário. Tranquilo? E você tem aí o Aéreo, lembrando também. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Tá no mesmo. E o Ultimate dele, ele vai simplesmente dar esse dash. Muito parecido aí com o dash do Neve. Porém, diferente do dash do Neve, esse dash você pode apertar uma segunda vez. E quando você faz isso, você vai dar um mega chute no adversário. Então, olha só que louco. E aí, pessoal, você tem um tempo curto, tá? É essa barrinha, ó. É um ou dois segundos que você tem. Acho que é um segundo e meio, alguma coisa assim do tipo, tá? E aí, quando você acerta o adversário, ó. O chute é obliterante, pessoal. São dois hits que ele vai estar dando. Causando aí 1.933 de dano. O que é insano. E joga o adversário muito pra longe também. Se você utilizar, por exemplo, a GP também, que utiliza o Ultimate mais Ataque Básico. Se você utilizar o Ultimate e Ataque Básico, ele não faz nada. E se você utilizar o Ultimate e Skill, ele também não faz nada. Tranquilo? Tem que ser Ultimate e Ultimate. Ok? E aí, o Aéreo do Ultimate dele, ele vai chutar, só que no ar. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Tranquilo? Então, esses são os conceitos básicos do personagem Havits. Agora, pra fazer combo, tá meio auto-explicativo o que é o combo. Você vai utilizar, por exemplo, aí, a sua skill. Troca ela e dá uma sequência de Ataque Básico no seu adversário, tá? Você pode também utilizar, obviamente, aqui a skill Aérea pra combar aqui no ar. Então, você vê que é só skill, por exemplo. Pulo, skill, skill, Ataque Básico. Ou seja, você deu skill Aérea mais Ataque Básico Aéreo. Ok? Sem cair no chão. E você vai estar combando aqui o adversário grandiosamente. Se você utilizar no chão, você vai estar... Calma, eu utilizei no ar sem querer. Se você utilizar no chão, você vai estar combando aqui com o Ataque Terrestre. Tranquilo? Então, o Ataque Aéreo, o Ataque Terrestre dele vai dar aí. Não consegui completar. Calma. O combo de Ataque Terrestre vai dar 1893. O Aéreo vai dar 1218. São menos hits, consequentemente, menos dano também. Ok? Porém, você tem um combo mais completo, que é você utilizar tudo que o personagem tem. Que é Skill, Skill, Ataque Básico e Ultimate. Então, você vai estar aqui, ó, utilizando o completo. Aí eu chego lá e erro. Parabéns, Lefa. Mas, enfim. Skill, Skill. Ataque Básico. Aí, com Ultimate. Tá? É claro que, por exemplo, pessoal, você pode utilizar aqui... Combos para tentar diminuir a chance de você errar. Por exemplo, se você começa com a Skill, às vezes você pode errar essa Skill. Tá bom? Então, tem que levar isso em consideração. Mas, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó. Ultimate, Skill, Skill, Ultimate. Você tem uma chance maior de acerto. Ou até mesmo, Ultimate, Skill, Ultimate, Skill para se teletransportar lá para baixo. Tá? Então, não sei se vocês conseguiram compreender isso daqui. Eu vou fazer novamente. Você vai começar com a Skill. E você vai lutar para chutar o cara muito para longe. E quando o cara estiver lá longeão, você vai utilizar a Skill para ir buscar o cara. Então, isso aqui é muito louco. É um combo muito forte. Tá? Eu acho, pelo menos, muito interessante. Então, você utiliza... Começa com o Ultimate para justamente ir para cima do cara. E não ter chance de errar a Skill. Então, ó. Vamos lá. Ó. Chutou o cara. Foi lá buscar o cara e combou. Olha só. Tanto eu quanto ele explodimos no limite do mapa. Isso é para vocês verem o potencial. Então, o combo é Ultimate, Skill, Ultimate e Skill. Tá? Então, é muito doido. Olha só o que é isso. 3.271 de dano. Com isso, eu utilizei a Skill, o Ultimate e o ataque básico aéreo. Tranquilo? O que que acontece? Quando você utiliza o ataque aéreo com o Ultimate para jogar para longe e para poder ir na Skill, você consegue. Agora, se você, por exemplo, utilizar aqui Skill mais a sequência de ataque básico, ó. Dá tempo de você utilizar a Skill novamente. Então, isso também é interessante. Só que aqui você precisa usar, fazer o combo perfeito. E, tipo assim, não tem nenhum tipo de contratempo. Senão, você não vai conseguir procar. Então, se você utiliza Skill terrestre e cheio de ataque básico, ó. Você consegue combar ainda ele. Tá? Só que, no geral, o Ultimate você tem pouco tempo para acertar. Então, se você fizer daquele jeito que eu te falei, é também, não mais interessante, mas é mais assertivo. Tá bom? Mas você pode fazer aqui, ó. Desse jeito. E aí, acertar o cara. Mais uma mobilidade. Só que não é aquele combo perfeito que não tem como o cara se esquivar. O cara tem como se esquivar. Ele não vai conseguir esquivar desse daqui que você tá procando aqui, ó. Com tudo. E aí, finaliza com o Ultimate. Em vez de começar com o Ultimate, você finaliza com o Ultimate. Então, se você puder acertar o cara que é Skill sequência de ataque básico depois, é interessante. Seja ataque básico terrestre ou aéreo. O cara vai tomar demais. Esse Full Havits é um personagem excelente. E obrigado a vocês que assistiram.